O Supremo Tribunal Federal adia por dois meses a decisão sobre qual tipo de juro deve ser cobrado na dívida do Estado com a União. Durante este tempo, estão mantidas as liminares concedidas a 11 estados. Os ministros do Supremo suspenderam por 60 dias o julgamento dos mandados de segurança em que foram concedidas liminares aos estados de Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Minas Gerais, que permitiram o pagamento das dívidas com a União calculadas por juros simples e não por compostos. Na prática, a diferença é que os juros compostos são calculados em cima da dívida corrigida, os chamados juros sobre juros. Com a aplicação dos juros simples, a dívida dos estados fica bem menor. No início do julgamento, a secretária-geral de Contencioso da Advocacia Geral da União, Grace Maria Fernandes Mendonça, explicou que se os juros forem alterados, o governo federal passaria a condição de devedor. Não há como a União captar mediante a incidência de juros compostos e refinanciar para os estados mediante a incidência de juros simples. Porque, de fato, não tem como estabilizar essa conta. De acordo com dados do Ministério da Fazenda, a utilização de juros simples causará uma perda de mais de R$ 400 bilhões aos cofres públicos. Os estados reclamaram do forte aumento que suas dívidas tiveram desde a renegociação feita no final da década de 90. O relator, ministro Edson Fachin, votou pela revogação das liminares, explicando que a lei que concedeu desconto na dívida dos estados é inconstitucional, porque foi proposta pelo Legislativo e não pela União. Esse grau de concretude retira da lei orçamentária anual a previsão de arrecadação. E na linha dos precedentes acima indicados, há, portanto, em meu modo de ver, inconstitucionalidade na concessão de desconto na dívida dos estados como otorgado por lei de iniciativa parlamentar. Todos os ministros acompanharam proposta do ministro Luiz Roberto Barroso pela suspensão do processo, para que as partes sentem para negociações. Já há um projeto na Câmara dos Deputados com algumas ideias boas, os estados têm queixas, mas isso pode ser negociado na Câmara dos Deputados. Ou seja, eu acho que nós deveríamos fazer um esforço de devolver essa discussão para a política e para a negociação. Se persistir a ótica dos estados de forma precária e efêmera, porque a partir apenas de um pronunciamento provisório, a nossa liminar, 19 estados se tornam credores da União e seis estão zerados. O ministro Gilmar Mendes diz que concorda com a suspensão e que ela poderia ser um estímulo a uma solução pacífica para o assunto. Aqui nós não estamos numa demanda de privados, em que se pode ter um ganha-perde. Tem que ser uma fórmula de ganha-ganha. Não há essa concorrência. Derrota-se a União e os estados saem vitoriosos. Todos perderam. A suspensão do processo mantém as liminárias já concedidas.